E o radar veio no Santander Cultural conferir a exposição Horizonte Escondido, que mostra a vida e a obra de artistas que revolucionaram o conceito de Arte Fondeporé. E quem nos acompanhou nessa visita foram os artistas Adawane Zimovski e Marco Sari. A mostra reúne 72 obras de 16 artistas dos anos 60 e 70, entre eles Robert Smithson, Nancy Holt, Alan Capro, Gordon Mata-Clark, Vitor Grippo e o brasileiro Elliot Sica. Essas obras extrapolavam os limites das paredes brancas dos museus, como as de Robert Smithson, um dos fundadores da Landy Art, com o Espiral Jet, um grande espiral feito de lama, sal e rochas, que levou seis dias para ficar pronto. E eles faziam uma espécie de um trabalho de imersão sobre essa ideia do que é ser artista, do que é trabalhar com arte, questionando o status da arte, questionando o sistema, e aí com isso possibilitando um olhar mais sensível sobre o mundo. Eles trabalharam basicamente indo contra a questão de um produto. Então o que a gente tem aqui e o que acabou influenciando toda a produção que a gente tem hoje é que se valoriza o processo e não o produto. Fazendo uma relação do título dessa mostra, que é Horizonte Expandido, acho que é bem nítido também e apropriado falar da busca, ou do estudo, ou até do teste dos limites. Isso acho que está bem visível, bem explorado em alguns trabalhos. Aqui no caso, Gordon Mata-Clark, que ele faz esse trabalho de serrar uma casa ao meio, e assim como um outro trabalho que é o do Bruce Nauman. E nesse vídeo, então, ele brinca com essa história do quadrado, dos limites, desses limites que ele traça no chão, vai caminhando por cima, e esse vídeo tem um certo humor, eu acho, e trabalha também com isso, experimentando limites, pensando sobre os limites. Além dos grandes nomes internacionais, há um espaço especial para Hélio Oiticica. Hélio Oiticica é praticamente um mito na arte contemporânea brasileira. Foi o artista que revolucionou o que a gente chama de arte contemporânea. A gente não está vendo aqui as pinturas do Hélio Oiticica, ou os objetos que ele criou, ou mesmo as instalações que ele produziu. A gente está vendo um filme que documenta uma passagem da vida dele em Nova York, onde mostra a casa dele, obras que ele tinha no apartamento que ele morava, que eram os Babylon Nests, ou seja, que eram ninhos, que ele montava dentro dessa casa. Horizonte expandido, como bem diz o nome, é uma forma de ampliar o que se vê, tirando o foco da criação dos artistas e colocando-o no desenvolvimento criativo e apontando para a arte como forma de comunicação. É uma coisa bem inédita, pelo menos para mim, que moro aqui há oito anos. Eu acho que eu nunca tinha tido a oportunidade de ver tanta coisa de um recorte dos anos 60 e 70 com um direcionamento sobre essa característica experimental que possibilitou, basicamente, a maioria dos conceitos explorados na arte contemporânea atual. A arte está muito além de um quadro na parede ou um objeto exposto numa sala, e está muito mais na vida mesmo, muito mais misturada com as ações do cotidiano. E como a proposta é aproximar o público e tirá-lo da posição de mero espectador, o projeto reúne vídeo e instalações, objetos, fotos, filmes e livros. A exposição pode ser conferida até 15 de agosto e tem entrada franca. A programação você pode encontrar no site www.santandercultural.com.br A programação você pode encontrar no site www.santandercultural.com.br